Olá pessoal, sejam muito bem vindos! Se tu acompanhas o meu canal, sabes que hoje, às 3 da tarde, 15 horas, saiu a primeira trailer do novo Need for Speed e o nome que vai ser é Need for Speed At. Partes que eu acho que posso assimilar ao Underground ou Need for Speed 2015 e Revolve. Boa noite, mas eu vou precisar essas ferramentas agora. Eu disse agora! Todo dia é perigoso. Então não se desculpe. Não se desculpe. Não se desculpe. Não se desculpe. Não se desculpe, mas se desculpe. Os alianos. Os alianos... E nós vamos o do noite. Meus alianos, eu gosto de comer, mas enfim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.